Tchau, 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 tchau Eita, eita Descendo até o chão, e aí? Chão, 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 chão Vem curtir meu avião, chão, chão, chão Quem for cear esse avião, o zero não gritava E aí, poeira Sai de um beijão, tô passando Chão, 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 chão Alocinou, animar é bom, isso que o é Vou me matar Vai, papai Vai daqui o avião, sem boca, todo mundo animado Galera tá em cima, gerando a pé parada A mulher nada bebe, roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rocha a tenebê na mesa O avião sem boca, todo mundo Galera tá em cima, gerando a pé parada Gente, meu som Meu maranjo aí tá Para o avião Ai Eta, eta Joga pra mim Eta, eta Prêmio Brindade, patrocinando o cheiro do avião Eta, eta A mulher nada beba Descendo até o chão, rodando o copo na cabeça Eta, eta A mulher nada beba Eta, eta A mulher nada beba Eta, eta A mulher nada beba Descendo até o chão Cadê o gritão? Vai! Olha aqui, roda, roda O copo na cabeça O copo na cabeça Descendo até o chão, rodando o copo na cabeça Roda, roda Roda, roda Roda, roda O copo na cabeça Meu ritão é só pra mais É a ria, vai As cabaleia, vai Joga pro papai O nome dele é Xande, avião Diba, diba Tem barulha O encontro Roda que o avião Chegou, tá todo mundo animado A galera tá de cima Pera, tá, eta Mulher nada beba E roda o copo na cabeça Descendo até o chão Do avião Chegou, tá todo mundo animado A galera tá de cima A mulher nada bebe Roda o copo na cabeça Descendo a pisarinha Rocha, deira, deira, deira Eita, eita Mulher nada Vai, vai, vai Eita, eita A mulher nada Vai, ei, ei, ei Eita, eita A mulher nada beba Eita, eita A mulher nada beba Eita, eita A mulher nada beba Simbora de poeira Roda, roda Ui Roda, roda O copo na cabeça O copo na cabeça Descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Roda, roda Roda, roda Eu te falei que você roda O copo na cabeça Descendo até o chão Não, não, não Em nome de Romimata Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Descendo até o chão Eita, eita Roda, roda O copo na cabeça Olha aqui o copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda Roda, roda Roda, roda Fala, meu amigo Silvio Sobreira Fora, avião Fora, avião Fora, avião Vívor em guerra Produções artísticas e muito mais Fora, Didi Jante, avião Cadê o gritor? Joga, meu batera Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Eu joguei pra tu rodar Suspensão A Vídeo, fulê Neto, sola Pra tu, papau, é DVD GPS pra rodar O tempo é bom de glória Pra menina se sentar E a mulherada 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 Gosta Mulherada Pira Ape digital É que vem meu carro Vai menino enlouquecer Foi isso, meu É que vem meu carro Vai menino enlouquecer Joga, meu, rica Almeida, batera Alô, Marcinho Cadê a parada, meu? Alô, Cironi Marébói Subiué Bora, Marcos Nunes Olha que carro Pocadão 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 Olha que carro Pocadão 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 Lê, 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 é que vem meu carro, vai menino Lê, 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 é que vem meu carro, joga a minha batera, vai Minha filha do Forró de Moeiro, parabéns De número de três, fala isso aí, ex-sendente Vai Barujo som É na pegada do goleiro Bora, minha neta Mi amigo Lamartine, João Pessoa, aqui é do bairro, joga aqui Vai, vai, vai Se liga, meia-noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, se é a barra das amigas, o chão que traz a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, se é a barra das amigas, o chão que traz a bebida pra minha casa Trás, trás, Solange me ligou, disse que vai rolar Uma barra da pesada, disse que meia-noite Ela vai me ligar, vou convidar meus camaradas Solange me ligou, disse que vai rolar Uma barra da pesada, disse que meia-noite Vai me ligar, quem tá Solange, vai me ligar Aqui no sul 10 e 15, olha só quem já chegou a Tatiana Que chegou a Tatiana, olha pra mim chegou a Kelly Gisele, a Marcele, a Isabel e a Luan Ele trazendo a Lorena, a Gabriela, o Júnior, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, não vira, Patrícia e os homens pra rolar Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Porque eu vou te ligar, vou te ligar Se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Porque eu vou te ligar, vou te ligar Se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Porque eu vou te ligar, se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Porque eu vou te ligar, se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Porque eu vou te ligar, se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Se liga, meia-noite vai rolar, não me desliga o celular Se liga, se é a faca, meus amigos não me trazem a bebida pra minha casa Levi, Mirna, Charles e Belize Amo vocês também, galera linda de Nova Rússia Vocês são especiais Abração por rir, a bebida cê faz, hein, Bajê? Levi, ainda tenho aquele anel que você me deu Amo a bebida, me desliga o celular Abração por rir, a bebida cê faz, hein, Bajê? Vai! Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu pão de emoção Vai! Sucesso, nosso BBB! Solta, né? Não vinha forte, não, viu? Homem Mata Estúdio No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Eu te estudo por você Acreditei demais E o meu coração Só pensou em te amar Não deu pra se tocar Era a ilusão Você pensou que o mundo era só flores Que eu fosse só mais um dos seus amores Mas quebrou a cara Tá arrependida Agora dá água pro vinho Você Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Eu te estudo por você Acreditei demais E o meu coração Só pensou em te amar Não deu pra se tocar Porque era a ilusão Você pensou que o mundo era só flores Que eu fosse só mais um dos seus amores Mas quebrou a cara Agora o bichão tá arrependido Agora dá água pro vinho Você Quer voltar Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Pode sofrer, pode estourar, que eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Só porque você quis me magoar, machucou o seu coração Quero que o mundo... Quero que o mundo... Quero que o mundo saiba Para o Valberka, acaba o dançador Para o Marci Tome, tome, tome o sizin Tome, forrлад Tome, forr recycled Tome, forr researching Tome, forr O top forró, o milimoeiro é melhor O seu poder fazer pirim-pirim O seu poder fazer pirim-pirim E o Riquelme Olha o Silvinho soberano e o Guadu Olha o Meirinha de Recife é tutu-tutu Olha pra mim só festa assim Se não for assim é ruim O Zé do Vale gosta sim Um abração pro maior e melhor cantor de corral do Brasil Toca! Mata mamãe, mata! Mata mamãe, mata! Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Que carinha você faz? Bora! Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró Tome forró, tome forró O seu poder fazer pirim-pirim O seu poder fazer pirim-pirim Se não torna assim, é ruim Pra mim, só mais tá assim Puxa o fone, docinho Olha, cheguei do fone Manda mesmo um quilo de osso pra mim Um quilo de osso Vai, Thiago, vai, Thiago, vai Essa vira é show Como é que tem esse bate aí, menina? Fala barulho Vamos simbola, Riquet Eu vou fazer um ar Avião Solange Se ele não te ama Se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia deitar na BR Se me odeia deitar na BR Eu não tenho culpa se eu sou melhor do que você Eu não tenho culpa se o cara que você gosta só olha pra mim Se pra você tá nem aí Se você não tem capacidade pra me conquistar Enquanto eu tenho sai pra lá Procura uma roupa pra lavar Não te fiz nada Nem te conheço Pra perder seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Aguarda pra vida Aguarda pra vida Aguarda o meu pé Você perdeu Aguarda o meu Desculpa Eu não sou do seu nível Se quer brigar Aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama Se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia deitar na BR Se me odeia deitar na BR Se ele não te ama Se ele não te quer Desaparece Se me odeia deitar na BR Se me odeia deitar na BR Não tenho culpa se o cara que você gosta Só olha pra mim Se pra você tá nem aí Pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade pra lhe conquistar Fica pertença pra lá Vou curar uma roupa pra lavar Não te fiz nada, nem te conheço Perdendo seu tempo comigo Correndo atrás de quem não te quer Agora pra mim, a laga do meu pé Você perdeu, agora é meu Desculpa, eu não sou do seu nível Se quer brigar, aparecer Escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama, se ele não te quer Vê se me esquece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece Se me odeia, deita na BR Se me odeia, deita na BR Se ele não te ama, não te quer Desaparece Se me odeia, deita na BR 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 O amor é feito capim A gente planta e ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Me dediquei Me entreguei a você Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, você não quis Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Nosso amor era quente e foi ficando frio Se parei um tag rindo pra você me amar Foi plantar amor em outro lugar Ora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo Ora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo E é meio do vale, meu querido, meu querido Um beijo, meu querido Me dediquei Me entreguei a você Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, você não quis Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz Faria bem mais, você não quis Em outro lugar Ora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Nem, ora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Galera bem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Agora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Galera bem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Agora vem o cabrinho, mas veja que absurdo Gente, quando ele cresce Vem uma vaca e acaba tudo Galera bem o cabrinho, mas veja que absurdo E eu me pai, pai, pai Solanga, Jandiripo E amor Rrrrr Eu me matava É avião, aviões Mário de guerra Mário de guerra Mafalda, bagazine, bagazine, guerra Sofri muito Quando te vi Feliz nos braços de outra mulher Eu não pensei Que fosse doer Saber que agora você não me quer Muitas vezes não vejo Pedi pra não me procurar Mas agora eu sei O preço tem que pagar Eu descobri, eu descobri Que te amo E toda noite é seu nome Que eu sou Vou insistir E vou provar O tamanho do meu amor Você não vai se arrepender Frião Pedro Alessandre, Alessandre Como eu te amo Ale, Alessandre Fabinho Alessandre, Alessandre Como eu te amo Ale, Alessandre Senti na pele O teu desprezo Queria poder o tempo voltar Seria tudo diferente Faria tudo isso por te amar Quantas vezes não perdi pra não me procurar Mas agora eu sei o preço que vai dar Eu descobri, eu descobri que te amo E toda noite é seu nome que eu chamo Vou insistir e vou trovar o tamanho do meu amor Você não vai se arrepender, prometo Alexandre, Alexandre Como eu te amo, Ale Alexandre Eu descobri, eu descobri Que te amo e toda noite é seu nome Que eu chamo e eu descobri Que te amo e toda noite é seu nome Que eu chamo e eu descobri Que te amo e toda noite é seu nome Que eu chamo e vou insistir e vou trovar o tamanho do meu amor Que eu chamo e toda noite é seu nome Alexandre, Alexandre Como eu te amo, Ale Alexandre Alexandre, Alexandre Alexandre, Alexandre Como eu te amo, Ale Alexandre Alexandre, Alexandre É a Biongeni Boer do Norte Meu prefeito Marcos Lá do Ivo 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 Um, dois, três, quatro Lá do Ivo Lá do Ivo Olha, comprei um paredão e um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro É só um whisky e canta, que perfume francês Seu rio é a nossa vez Olha, agora eu sou estouro, agora eu sou estouro Já tá solta, meu perfume francês Agora eu já tá preso em casa Olha que eu turei o meu carro Rouaram o hit dois, o resto vem depois O resto vem depois, só saio com o elite Fazendo de manteiga, sem a pra barriar Vou ganhando meu dinheiro E quando eu chego na balada, eu boto o nome pra lascar Eu rolo a palimboeira, até rica o meu rebalado Chego na balada Eu comprei um paredão silvinho, um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro Só um whisky e canta, que perfume francês Agora é minha vez E demais é a nossa vez Comprei um paredão, um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro Só um whisky e canta, que perfume francês Agora é minha vez, agora é minha vez Turei o meu carro, um aro dezenove Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode Saio com o elite, fazendo de... Só um piscicado Turei o meu carro, um aro dezenove Turei o meu carro, um aro dezenove Turei o meu carro, um aro dezenove Chego na balada, eu boto o nome pra adorar Olha o Riquelme na batera, todo mundo vai dançar Chego na balada, eu boto o nome pra adorar Se for a meu Riquelme, vem, vai, vem, vai Pração, pro amigos, pirore, marebois, supioé Chego na balada, eu boto o nome pra adorar Se caminhar na batera, todo mundo vai dançar Chego na balada, eu boto o nome pra adorar E essa do ar, como é essa? Chego na balada, eu boto o nome pra adorar Chego na balada, eu boto o nome pra adorar Para avião, para avião Seu primo é, vai, vai, avião Para junhinho do parede Yeah! Ô mistura a pisadinha e a tarrachinha Tá bobando tudo, tá cheio de gatinho Vou misturar a bizarinha e a barra chica Tá bobando tudo, olha, tá cheio de gatinha Vou misturar a bizarinha e a barra chica Aviãozer aqui e o silvinho lá Fica um avião que o bicho vai pegar Aviãozer aqui e o fogo embalar Fica um avião, bora, banhadão A mulher ararrochando na onda da tarraxinha Mão da cabeça, tapinha na rosinha Arrochando, arrochando, posta tarraxinha Mão da cabeça, tapinha na rosinha A mulher ararrochando na onda da tarraxinha Mão da cabeça, tapinha na rosinha A mulher ararrochando na onda da tarraxinha Mão da cabeça, tapinha na rosinha Vai, Amandinha, vai Fala, DJ Vou misturar a pisadinha e a barraxinha Tá bombando tudo, tá cheio de adiante Vou misturar a pisadinha e a barraxinha A arte digital, tal, tal, tal Vou misturar a pisadinha e a barraxinha Tá bombando tudo, infodigital Vou misturar a pisadinha e a barraxinha Avião zero aqui, avião zero lá E com o avião que o bicho vai pegar Avião zero aqui, avião zero lá E com o avião que o bicho vai pegar A mulher ararrojando na onda da barraxinha Vamos ver a cabeça, a pinha da barraxinha A mulher ararrojando na onda da barraxinha Vamos na cabeça, a pinha da barraxinha Arrocha, arrocha, a pinha da barraxinha Vamos na cabeça, a pinha da barraxinha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Vamos na cabeça, a pinha da barraxinha Vamos na cabeça, a pinha da barraxinha Para Romy! Para Romy! Previo Milidade, patrocinando o Genevião Júlio Maral, Daniel Mineira, Tom Cevera Dias de Forrazão, a número 1 do Apute Para Romy! Mata! Mata! Quanto custa? Um beijo sem falar pra mim O quanto custa? Pra você nem cu... O quanto custa, pra você ficar só comigo e mais ninguém O quanto custa, pra ver de não se separar O quanto custa, pra nunca nem se quer brigar O quanto custa, pra ter você constantemente nos meus braços Eu pago qualquer preço pra você Nem que eu tenha que morrer, defendo Gastei os créditos do meu coração E prestes, prestes, vou sobrevivendo Se você quiser, pode se aproveitar Mesmo que não possa, tentarei pagar Se no fim das coisas rola um desconto Quitarei meu tempo e você vai me amar Se você quiser, pode se aproveitar Mesmo que não possa, tentarei pagar Se no fim das coisas rola um desconto Quitarei meu tempo e você vai me amar O quanto custa, pra ver de não se separar O quanto custa, pra ver de não se separar Gastei os créditos do meu coração E prestes, prestes, vou sobrevivendo Se você quiser, pode se aproveitar Mesmo que não possa, tentarei pagar Se no fim das coisas rola um desconto Quitarei meu tempo e você vai me amar Se você quiser, pode se aproveitar Se você quiser, pode se aproveitar Mesmo que não possa, tentarei pagar Se no fim das coisas rola um desconto Quitarei meu tempo e você vai me amar Se você quiser, pode se aproveitar Mesmo que não possa, tentarei pagar Se no fim das coisas rola um desconto Quitarei meu tempo e você vai me amar Quanto custa